Uma solenidade na manhã desta quarta-feira marcou a entrega de diversos equipamentos de proteção e salvamento para a Corporação dos Bombeiros Militares de Caratinga. As doações foram feitas com recursos vindos de emendas parlamentares, multas recebidas pelo Ministério Público do Trabalho, Regional de Coronel Fabriciano e prestações pecuniárias do Poder Judiciário de Caratinga. O tenente, Gabriel Cota, destacou a importância dos equipamentos recebidos para a realização do trabalho dos bombeiros em seu principal objetivo, que é salvar vidas. Entre os equipamentos estão um bote, diversos coletes salva-vidas e equipamentos de proteção respiratória para utilização em incêndios. Uma viatura para dar apoio a incêndios florestais também foi recebida pela Corporação. Hoje é uma manhã de muita gratidão, porque estamos conseguindo alguns recursos que a gente chama de recursos alternativos. São recursos que vêm através de emendas parlamentares, através de termos de ajustamento de conduta, através de editais de prestação pecuniária, ou seja, são formas de a gente conseguir equipar o corpo de bombeiro, melhorando o nosso atendimento, melhorando a qualidade dos nossos serviços. Temos hoje uma área de articulação de 16 municípios, o que abrange mais ou menos uma população de 250 mil pessoas. Então a gente hoje está equipando e reequipando o corpo de bombeiro para atender melhor não só a população de Caratinga, mas os 250 mil mineiros que estão sobre a nossa área de articulação. O Procurador do Trabalho, Adolfo Jacobi, ressaltou a função nobre do Corpo de Bombeiros e o papel do Ministério Público do Trabalho, destinando suas multas para beneficiar a comunidade local e de toda a região. O Procurador também falou que o Ministério Público do Trabalho vem realizando diversas doações para entidades públicas e privadas de caráter beneficente. É uma instituição extremamente respeitada por todos nós e que merece todo o apoio. O Ministério Público do Trabalho tem procurado destinar os valores de multas que são aplicados até hoje da Lei da Ação Civil Pública para beneficiar a comunidade local e não ir para um fundo em Brasília, que seria dado destinações constitucionais também, mas a lei determina que a utilização preferencial é para a própria região, beneficiar as próprias pessoas da região. E o caso do Corpo de Bombeiros e Militares de Patinga, a gente sabe, de Caratinga, a gente sabe que é relativamente recente, né? Havia um Corpo de Bombeiros e Civil aqui, que o Ministério Público, inclusive, já ajudou também naquela ocasião. E a instalação dele aqui na cidade, ele atende toda a região, tem um papel super importante e merece o apoio de todas as autoridades, de todos os órgãos, sejam federais, estaduais, municipais, de todos os poderes, seja do poder executivo, legislativo ou da própria justiça. Nós sempre vamos continuar ajudando. Inclusive, uma parceria que vai estar sendo firmada com relação à questão de acidente de trabalho em obras de construção civil, né? Que muitas vezes as obras são muito precárias com relação à segurança, e que o Corpo de Bombeiros é uma ferramenta importante aí para o Ministério Público de Trabalho combater, prevenir, evitar a ocorrência de acidentes de trabalho em construção civil, que é uma das que mais, onde mais ocorrem acidentes de trabalho.